Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês, e hoje meus amigos, vamos começar aí com pé direito à semana exatamente. Nova promoção aí no PS4 e no PS5, traz títulos inacreditáveis com o melhor preço histórico, inclusive tem jogo aí meus amigos, que se você for hoje na padaria do lado da sua casa, tu não consegue comprar um pacote de Babalu com o valor que vocês vão gastar nesse game. E muitos AAA com o melhor preço histórico, muitos jogos indecentes, jogos bons, jogos de verdade, jogos para um público gamer diferenciado. Então meus amigos, caso você queira saber a respeito disso tudo, quais são esses jogos e quais vale a pena você comprar, já vai deixando seu like, se você ainda não é inscrito no canal, posto para o link, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então bora lá! Então meus amigos, antes de começar esse vídeo aí, recado rápido, tá rolando aí no canal, é um evento majestoso, onde você pode ganhar um PS5 ou, claro, R$4.500 no seu Pix, gastando apenas R$1. Clica aí, primeiro comentário fixado, e vem com a gente curtir esse momento. E bem, meus amigos, vamos começar aí com um jogaço, que teve agora a sua sequência sendo lançada, e ele tá custando muito pouco. Se trata de Dead Island Definitive Edition, que está custando apenas R$11,24. Tá com 85% de desconto esse jogo, que te coloca na pele de um sobrevivente, em uma ilha paradisíaca, e você tem que matar todo mundo. A versão que tem essa daí, que tá com oferta, é a versão que inclui todos os DLCs lançados anteriormente, é a definitiva, né? Recomendo demais pra quem gosta do gênero zumbi, quem gosta de dar porrada em todo mundo, criar suas armas cada vez mais insanas, e sair, é claro, dilacerando corpos putrefatos ao seu redor. Tá bem barato, recomendo muito, não percam essa oportunidade. Temos também aí o Shadow Warrior, que tá custando apenas R$12,49, exatamente, meus amigos. Essa daí, meus amigos, é uma corajosa reinterpretação do clássico de tiro em primeira pessoa, da desenvolvedora Flying Wild Hog, e da Devolver Digital. É um jogo que mistura aí, no caso, tiroteio exagerado, e claro, uma brincadeira insana com uma katana. É um jogo menor, ele fez um certo bafafá na época do seu lançamento, algumas pessoas odeiam, criticam bastante, outros acham legal, mas ele tá com 90% de desconto. Se você assistir a gameplay do Shadow Warrior e gostar, essa daí é uma ótima oportunidade de vocês pegarem ele bem baratinho. Temos também o Need for Speed Unbound, eu peguei ele agora, viu? Sendo bem sincero, eu peguei ele agora pra dar umas pilotadas no jogo, eu achei bem bonito essa historinha aí de ter essas fumacinhas. Ele tá custando apenas R$101,57, lembrando que essa daí é a versão standard, mas vale a pena vocês comprarem ela e fazerem o upgrade pra versão Palace, que tá somente R$50,60. Essa versão aí tá com 70% de desconto, mas esse jogo aí é exclusivo de PS5, então se tu não tem um PS5, você não pode comprar. Jogo de corrida, Need for Speed, não tem muito segredo, quem gosta, gosta, quem não gosta, curte, tá beleza? Tá aí, bem baratinho, comparado ao preço seu original, R$340, né? Mortal Kombat 11 também tá muito barato e se você tá no hype para o Mortal Kombat 1, essas oportunidades, R$19,99, também 90% de desconto. Esse é um jogo cabulosíssimo, explosivíssimo, maravilhoso, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Liu Kang, entre outros personagens. Outro dia eu falei do Goro e eu esqueci que o Goro tá no outro, só que no mesmo vídeo eu falo, eu acho que eu tô errado, eu acho que o Goro não tá não. E bem, o Goro não tá no Mortal Kombat 11. Mas tem muito personagem legal, recomendo vocês pegarem, baixarem, comprarem, baixarem e jogarem. Multiplayer ainda é fortíssimo, tem muita gente jogando, a história é legalzinha, né? Meio maluca, né? Tem realmente fuma uns negócios aí antes de fazer esse jogo, mas recomendo que você jogue. Pra quem é fã de Mortal Kombat, quem é fã de jogo de luta, é sim, ó, um pitel. Temos aí também o EA Sports FIFA 23, edição estandarte, para Playstation 4, que está custando apenas R$89,67, meus amigos. Tá com 70% de desconto e essa oferta vai até o dia 25 de maio. Ó, quem gosta de FIFA, olha esse preço e fala, meu Deus, preciso comprar. Quem não gosta de FIFA, olha esse preço e fala, meu Deus, quero ficar longe. Então é isso. Se você gosta de jogos de esporte, se você quer jogar o FIFA mais moderno, se você quer jogar um jogo que realmente vai te permitir aí, bater uma bolinha com o Mbappé, Neymar, entre outros jogadores, essa daí é uma oportunidade espetacular. The Witcher 3 Wild Hunt também tá com o seu melhor preço histórico, desde que ele tem versão de PS5, custando apenas R$82,45, tá aí com 50% de desconto. Eu sempre falei pra vocês, guys, The Witcher 3 é um dos melhores jogos de todos os tempos e The Witcher 3 ia ficar mais caro quando ele tivesse sua versão de PS5 lançada. Antes você comprava a versão complete dele, complete com todas as DLCs, por R$40 e poucos reais. E agora você compra a versão dele base capada por R$82. E lembrando, é claro, que o upgrade foi gratuito. Não entendo o que aconteceu, mas tudo bem. Então, se você gosta de RPG de mundo aberto, action RPG de mundo aberto, e já viu algum jogo aí da saga Assassin's Creed, até mesmo um pouco de God of War, e gostou, saiba que todos esses jogos se basearem em The Witcher pra fazer um mundo maravilhoso. Tá aí, bem barato, 50% de desconto e oferta que também vai estar o dia 25 do 5. Pra mim, o melhor jogo de todos os tempos até o momento. Temos aí também a Batman Arkham Collection, custando apenas R$24,99. Percebam, estamos falando de 3 jogos por menos de R$25. Você vai gastar menos de R$8,40 em cada um dos jogos. E você vai ter acesso a justamente Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e ainda Batman Arkham Knight. Batman Arkham Knight dublado, BTBR e mundo aberto. Os outros dois jogos são um pouco mais lineares, mas são maravilhosos também. Recomendo a todo mundo aí que gosta do Morcegão, que gosta do Batman, que gosta do Bruce Wayne, que peguem e joguem. Caras, literalmente, vocês vão gastar menos de R$9 em cada um dos títulos e vão ter aí pelo menos uma centena de horas pra vocês jogarem. Então, vale muito a pena. Temos também, é claro, o outro espetacular, incrível, maravilhoso, delicioso e muitos, para muitos, né? Um dos melhores pacotes de todos os tempos, que é o pacote triplo Resident Evil. Que está custando apenas R$81,80. Sim, você vai ter aí Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6. Resident Evil 4? Supra sumo da beleza. Resident Evil 5? Bonzinho. Resident Evil 6? Mais ou menos, mais ou menos. Mas, ó, vou ser bem honesto. A campanha do Leon e a campanha do Chris são bem divertidas. Campanha do Chris, ação a todo momento. Campanha do Leon, um pouco de Survival War, um pouco confusa, mas também passa. O grande problema fica pela campanha do Jake e, claro, da... da Sherry Birkin, né? Então, é um jogo que é bem legal pelo fato de você ter várias e várias abordagens. E tem o Pierce, né? Um dos melhores personagens já criados na saga Resident Evil. Por esse preço, guys, três jogos por R$81,80. Vai pagar aí cerca de R$27,30 por cada um dos jogos. Eu acho que vai dar a pena vocês pegarem e completarem a sua versão aí, sua coleção, quer dizer, né? De Resident Evil. Temos também, é claro, o Tiff, meus amigos. E essa daí é a versão mais completa do Tiff, custando apenas R$2,99. Perceba, ela inclui a missão, né? De roubo a banco e de R$20,00 você vai comprar ele por R$2,99. Somente essa missão, roubo a banco, ela custa cerca de R$27,00. Então, prestem atenção. Vocês vão comprar o jogo mais a DLC por apenas R$2,99. Vão jogar, tem platina, jogo bacana, jogo legal, jogo divertido. E tudo isso que eu disse, né? Vocês têm aí, basicamente, ó, a história do Garrett, o ladrão mestre. Além disso tudo, a DLC, né? E além disso tudo também, novas imersões, tem o nível de imersão inovador, entre outras coisas. Recomendo o Tiff, é um jogo ali do comecinho da geração. Mas se você quiser jogar justamente um jogo diferentasso, tá aí por R$2,99, você não compra nem Babalu. Por último, mas não menos importante, temos aí o Resident Evil 2 Remake Deluxe Edition. Custando apenas R$51,97, meus amigos. Esse jogo maravilhoso, na sua versão mais completa, com seu melhor preço histórico. Além do jogo base, onde você vai jogar com Claire Redfield e Leon S. Kennedy, você vai ter aí o traje do Leon Xerife de Arkley, o traje do Leon Noir, traje da Claire Militar, traje da Claire Noir e traje da Claire Asa Walker, exatamente. Aquela personagem do Resident Evil 1.5. E temos também, é claro, a Arma Deluxe Samurai Edge do Albert Wesker, e além disso tudo, a troca de trilha sonora para a versão original. Então essa daí é a versão mais completa de Resident Evil 2 Remake, e ela tá muito barata. Ó, esse daí foi considerado por muitos agora o melhor remake já feito. É claro que antes não havia sido lançado o 4, mas ele é um jogo maravilhoso. Recomendo que vocês peguem, aproveitem essa promoção, porque geralmente ele custa mais de R$200, tá beleza? Bom, meus amigos, comentem aí de tudo que a gente trouxe, quais vocês gostaram, quais vocês não gostaram, quais vocês curtiram, quais vocês não curtiram. Tem muito jogo bom, tem muito jogo delícia, tem muito jogo de cavalo, moleque, para vocês pegarem e aproveitarem. E aí? Bem, espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no vídeo, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e... Fui! 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 Fui!